Olá pessoal, a Agenda Cultural está de volta com as dicas de espetáculos e shows no Rio de Janeiro. A gente abre essa edição com nova temporada da peça Infanto Juvenil, Seu Miguel, Seu Miguel. Baseada na linguagem do teatro, de formas animadas, a montagem apresenta atores e bonecos para contar a história de amizade entre uma menina e um artesão que acontece dentro de uma loja de brinquedos. Seu Miguel, Seu Miguel tem temporada até 12 de fevereiro. Anota aí na sua agenda Casa de Cultura Laura Alvim, sábados e domingos, sempre às 4 da tarde. A dica agora é o espetáculo para Lennon e McCartley. Depois de ter passado por São Paulo e Belo Horizonte, está de volta ao Rio, Lennon e McCartley, os Beatles e o Clube da Esquina. O grupo reúne sete cantores instrumentistas apaixonados pelas eternas canções dos meninos de Liverpool e do Clube da Esquina. A apresentação única, terça-feira, dia 31 de janeiro, no Teatro Riachuelo, às 8 da noite. MPB 4 canta Milton Nascimento para comemorar os 30 anos do álbum que chega agora às plataformas digitais. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves. O espetáculo marca os 30 anos de lançamento da coletânea Encontro Marcado, 30 anos. No repertório, canções inesquecíveis de Milton Nascimento e sucessos da carreira do quarteto. O show para o público carioca acontece em apresentação única, sexta-feira, dia 27 de janeiro, no Teatro Riachuelo, às 8 da noite. Os mestres Toquinho e João Bosco têm encontro marcado com o público neste sábado. Considerados os maiores expoentes do violão brasileiro, Toquinho e João Bosco apresentam o show Amigos e Canções. No palco, eles recebem a cantora Camila Faustino, uma das promessas da nova MPB. No repertório, muitos sucessos. Anota aí na sua agenda. Amigos e Canções, sábado, dia 28 de janeiro, no Qualistade, na Barra da Tijuca. A agenda fica por aqui e semana que vem tem mais. TV Alerje, o Canal do Povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.